Eu profetizo que este dia vai entrar na história da tua vida Como o dia do seu milagre Foi assim na minha vida 1997 Quando nenhum recurso humano podia mais mudar a minha história Eu estava numa UTI, não andava, não falava, não enxergava Os médicos tiveram que me ressuscitar por duas vezes E exatamente no momento que eu pensei que ia morrer Só me restou clamar ao Deus de milagres E ele não rejeita um clamor de um filho Ele soprou a vida naquele quarto Me levantou, me colocou de pé E me pôs a anunciar o seu nome Eu profetizo sobre a tua vida agora Em todas as áreas que já estavam mortas O Deus de milagres vai tocar agora Os sonhos que você não sonha mais A tua família será tocada Creia nisso Ergue a tua voz Declare como nunca antes Ele é tudo que você precisa pra viver Aleluia Tu és Senhor O que eu preciso pra viver Tua palavra é o Espírito de vida em mim Te adorarei Te adorarei E saiba que jamais desistirei De andar em direção ao teu favor Te adorarei 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 E saiba que jamais desistirei De andar em direção ao teu favor Te adorarei Te adorarei Deus de milagres Deus de milagres estou aqui Estou aqui Diga pro teu Senhor Deus de milagres Deus de milagres estou aqui Das tuas promessas eu não esqueci Vem dia e hora e vão se cumprir Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Estou aqui Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Estou aqui Eu estou aqui